MAMOR MAMOR Отпък е озамен... Отвяръ, в любовта. Труда и честността. Както ме ти научиш. Научиш! Благодаря'm за живота. За нощ,и се втяла над мен! Зя безкрайната обеждарила. Mas, mamãe, por favor, eu não posso Para ser mais dângo com você Precisa mais também para se lidar Como com você É, bela, mamãe, veja A vida não é leve Mas eu sei, que vou se salvar a mim A meu coração Vou ficar como te conheço Para você como sempre Na vequim Na vequim Obrigado pela vida Por noção se tiava na minha Mas, mamãe, por favor, eu não posso Para ser mais dângo com você Para ser mais dângo, mamãe E prêmia Mãe, meu amor 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 Para não ser te abjala na minha Para a última vez que te abjala Você é um dia Você é um dia Para não ser te abjala na minha Você é um dia para a minha ajuda Você é um dia para a minha vida É para você, amor Legenda Adriana Zanotto